E aí pessoal da BGBR, aqui é quem fala, sou eu, Kakas, e hoje eu vou falar as minhas opiniões sobre o Nintendo Switch. Bom, e essa semana a gente teve a apresentação oficial do Nintendo Switch, um evento gigante, né, que aconteceu aí, e teve streaming no YouTube, no Twitch, pra todo mundo aí. E pra você que não viu, ou pra você que viu, eu vou dar as minhas opiniões. Como vocês sabem, eu sou bastante otimista, diferente aí das opiniões do Ashland, que são umas opiniões mais realistas. Eu vou deixar o link da opinião dele aí na descrição. Bom, eles começaram o evento, assim, falando mais do próprio console em si. Então eles mostraram como vai funcionar os controles, o dock, né, que é onde vai ficar. Nada muito novo, e aí de cara eles anunciam um joguinho aí de movimento. Eu mesmo não sabia que o Joy-Con, que são aqueles dois controlezinhos que encaixam na tela, ou naquele controle, eles vão ter sensores de movimento. O que pra mim é meio irrelevante, né, eu sei que o que vendeu pra caralho no Wii foi justamente aí o sensor de movimento. Pra mim é meio irrelevante. Pulando daí, eles mostraram também um joguinho de boxe, né, uma coisinha aí mais focada no multiplayer casual. E aí, mano, foi a bombástica aí, mano. Passando disso, eles já anunciaram aí, mais ou menos uns 20 minutos de conferência, eles anunciaram o novo título do Mario, que é Super Mario Odyssey, né. E, caralho, mano, tipo, eu não sei o que falar, porque eles mostraram muito pouco, mas o pouco que eles mostraram eu já gostei pra caralho, assim, tipo, começa no Mario, tipo, numa cidade, o que é bem bizarro, assim, né, tipo, a modelagem dele dá muita diferença dos seres humanos comuns, mas logo já corta pra outros tipos de, tipo, cenários e tal, e mundos diferentes. E a Nintendo já falou que esse vai ser um Mario, assim, mais pros fãs, então focado em exploração, uma coisa menos casual. Eu duvido mais ou menos dessa informação, né, mas a gente fica esperançoso. Depois do Mario teve Shadow Blade 2, que, caralho, pra quem é fã de JRPG ou do próprio Shadow Blade do Wii, é uma notícia maravilhosa. Os gráficos não estão lá, essas coisas, mas, né, o conceito artístico eu achei muito legal, o design de personagem. Mostraram também um Fire Emblem, só que vai ser uma parada meio Warriors, né, que é aquele, tipo, Zelda Warriors, Berserk, que tem, que é Muzon, né, que fala, que é de ficar batendo pra caralho e tal, pra mim é uma merda, mas aparentemente os japoneses gostam disso pra caralho. A gente teve também um RPGzinho meio retrô, eu particularmente gostei pra caralho, tipo, eu amo, vocês sabem, tipo, o meu foco aqui no canal é mais jogo indie com gráficos retrôs, e eu adoro, tipo, teve essa, meio que essa parte, sim, que foi mais de RPG. Eles anunciaram Dragon Quest, o 10 e o 11, né, que, puta, Dragon Quest VIII, um dos melhores RPGs que eu já joguei na minha vida. Então, mostrando aí que o Nintendo Switch vai ser forte nessa cena de RPG, como já vem sendo há um tempo, né, a Nintendo Wii tem RPG pra caralho, e aí, meus amigos, eles mostraram no final da conferência um trailer que lacrou, assim, tipo, mano, desbancou a porra toda, mano, que é o novo Zelda, que caralho, tá lindo demais, mano, demais, assim, tipo, tudo, mano, os trailers, os personagens, o caralho, mano, tipo, surreal, mano, você tem que assistir esse vídeo, nada que eu falava aí, tipo, mostrar a real grandiosidade do que vai ser esse jogo, mano. E o melhor de tudo, mano, a data de lançamento do Zelda, né, que é dia 3 de março, tá, tipo, logo aqui, menos de um mês aí, não, pouco mais de um mês, né, a gente vai tá jogando aí o novo Zelda e vai sair simultaneamente pro Wii U e pro Nintendo Switch. O preço, meio esquisito, né, tipo, eles lançarem um videogame agora, nessa altura do campeonato com preço de lançamento de Play 4 e de Xbox One, sendo que você já tem uma biblioteca imensa e o Nintendo Switch não vai ter uma biblioteca tão gigante assim. Porém, eu sou entusiasta da Nintendo e eu tenho certeza, mano, que se o Switch for também um sucessor do 3DS, eles vão ganhar o mercado muito rápido, velho. 1080p, Pokémon, portátil e console ao mesmo tempo, Zelda, Mario, não tem como errar. Eu tô apostando nisso. E é isso daí, se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve no canal para mais novidades de Nintendo. O site também tá aqui na descrição, a gente tem um fórum que a gente discute esses assuntos, quem gostou, quem não gostou, os jogos que vão sair e tudo mais. Então é isso aí, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho